Vamos começar agora mais uma edição do podcast Sem Cortes, o podcast mais real da internet. Aqui não tem edição, aqui a gente fala tudo sobre tudo. E nessa temporada a gente está falando sobre cases de sucesso e empreendedorismo. E hoje eu tenho aqui, além de claro, um dos nossos apresentadores, meu amigo, convidado de luxo aqui, Marcelo Viana. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Flávio. Você também tem um... Animado, Flávio? Eu estou animado. Sou uma pessoa animada, na medida do possível. Gostei do Blazer. Gostou? Gostei. Está grande não, né? Não, não. Posta um pouquinho, o ombro talvez. Como é que fala o defunto? Não, não, não. Não, não, não. Só o programa. Aluguei, aluguei. Estou brincando. Obrigado. Mas isso aqui é para receber um convidado muito importante hoje, Marcelo. Nós temos aqui alguém, um especialista de primeira, que cuida do nosso sorriso, que cuida da nossa imagem. Mas, sobretudo, que é um especialista em saúde bucal. Nós estamos hoje aqui com Rafael Andriolo, que é cirurgião dentista, periodontista, trabalha com implantes, próteses, dá aula e um monte de coisa. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer aqui. Prazer grande. Eu acho que o Rafael vai ter trabalho hoje aqui com a gente, né? Tem que falar bastante coisa aqui para a gente melhorar. Como é que está o sorriso, Flávio? Eu estou em ti, ó. Eu estou mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Olha, eu vou te contar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo alguém tão feliz de ver dentista hoje aqui. Geralmente, o pessoal vai lá no consultório, não é nessa alegria toda, né? É engraçado que antes de eu conhecer o Rafael, você dava um sorriso meio, ó. Como é que é? Agora! Agora! Você está fechado. É importante o sorriso, né, Rafael? Muito importante. A gente vai falar bastante sobre isso. Tem uma migração grande que tem do dentista com a questão do rosto, da estética facial, né? Que está migrando muito. Tem uma briga aí do conselho de, pô, quem tem que fazer é o médico cirurgião plástica, não é o dentista. Mas, ao mesmo tempo, quem mais conhece da musculatura do rosto são os dentistas. Sabia disso? Eu acho que... Não é isso, Rafael? É, o dentista está habilitado para fazer, né? Ele tem conhecimento. Não, eu não. Você não sabia, mas eu sei. Ele tem conhecimento... É isso de bom, né? Ele corrigiu, pô. Sim, sim, não. Ele tem conhecimento da musculatura da face. O que mais tem conhecimento da musculatura é o dentista. Da inervação, tudo. Por isso fazem, por isso podem fazer. É, isso é uma coisa que você tem várias profissionais que fazem, várias carreiras que fazem os médicos, os dermatologistas, dentista habilitado a fazer harmonização orofacial. Eu não trabalho com isso, mas eu vejo que, assim, tudo que você se propuser a fazer, se você se dedicar e estudar, se for algo que, assim, está dentro da lei ali, o profissional de odontologia fazer, tá? Se ele se capacitar para fazer bem, eu não vejo problema. O grande problema que eu vejo é, às vezes, a pessoa fazer uma formação de dois dias e querer fazer um monte de procedimentos sem saber resolver os problemas que podem acontecer. É, que envolve, né? É, sim. É igual aquela história, Flávio, do cara é médico, mas médico existe um milhão, né? Cardiologista, pediatra e por aí vai. É igual o dentista. O cara é dentista, ele não está habilitado para fazer tudo, né? Porque tem várias coisas que envolvem e tem que se especializar, né? O paciente, muitas vezes, vai no escuro, então, né? Como é que ele vai saber? E o dentista que não é profissional, ele vai para pegar o paciente, acredito eu, deve dizer que faz tudo. É igual o advogado. Você tem especialista em criminal, você tem especialista em círculo, advogado que faz tudo. Você acha que isso, Rafael, prejudicou um pouco a imagem da profissão? Como é que está isso? Eu acho que em todas as profissões, você vai ter ali profissionais sérios e profissionais que, às vezes, estão vendo o que que, no momento, está dando mais retorno e se lançam naquilo ali sem ter a formação adequada, em qualquer área. Qualquer área. Isso, em qualquer área. E aqui no Brasil, acho que como você tem muitos dentistas, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem mais de 30 faculdades de odontologia, num estado pequeno. Uau. Isso, o CRO computou mais de 30 faculdades de odontologia. Então, o que acontece? Tem muito dentista. Por ter muito dentista, você vai ter o que existe de melhor e de pior. Por que você acha que tem muito? Por que você acha que houve esse boom no mercado? Ah, é... Facilidade? É... Dá retorno, né? Você abriu uma universidade. Então, abriu-se muitas universidades. Mas eu me refiro mais ao curso. Por que agora todo mundo está procurando odonto? Pela questão de crédito, você vai pagar um dinheiro? Mas é assim, Rafael, hoje, tem muita procura para odonto hoje, acho que isso deu uma recuada, não? Recuou. Mas como você tem, como você tem muitas faculdades... A procura, a demanda maior, são dos já formados há mais tempo. Hoje, a procura não está tão grande para odontologia, não, ainda está? É, não. Antes, você tinha poucas faculdades e nessas faculdades, você tinha uma competição muito grande para entrar. Por exemplo, quando eu fiz vestibular, eram 43 candidatos por vaga. Na UF, na UFRJ, na UERJ. Hoje, essa concorrência é bem menor. Tem menos gente. Porque também diluiu, tem muitas universidades. E aí, quando a gente escuta assim, a odontologia do Brasil é a melhor do mundo, você vai ter profissionais brilhantes falando nos maiores congressos do mundo. Você falou uma coisa que é interessante. Hoje, a odontologia no Brasil é conceituada? Muito. Muito? Não sabia. Muito. Em relação aos países desenvolvidos, a gente está bem no ranking ali? Nos principais congressos de odontologia do mundo, você tem sempre palestrantes brasileiros. Agora, aqui, você vai ter o que há de melhor e de pior, por ter muita gente. Então, assim, você vai ter muita gente fazendo uma odontologia de altíssimo nível, mas por ter muitas faculdades, muitos dentistas saindo, às vezes você vai ter muita gente também sem a formação adequada. Uma boa preparação, né? Isso. Se formou, mas não se preparou. E aí, o que acontece? O jovem se forma, ele não está tendo, às vezes, um retorno de imediato, ele começa a buscar soluções rápidas, que aí, querer um atalho, é isso que é o perigo. Esses cursos, assim, instantâneos. O dentista tem igual a medicina? Para ele se aperfeiçoar, ele tem que fazer uma residência também ou não? Ele faz uma especialização, uma pós-graduação. Não é obrigatório, mas é legal. É o melhor caminho, ao meu ver, a seguir. Porque o médico, né, Flávio, ele sai da faculdade, médico, mas, pô, se ele for um cardiologista, se ele for se especializar, ele tem que fazer, né, rapaz? Sim, ele faz uma especialização naquela área. Você se formou, você já pode abrir seu consultório e começar a meter ferrinho lá. Mas aí você tem várias especialidades dentro. Isso, você pode escolher várias especialidades. Mas não impede de você fazer. De clinicar. Na medicina, você tem que estar... Se você, por exemplo, ah, eu preciso fazer uma prótese. Você abriu seu consultório, vamos lá. Você virou dentista, pegou lá seu diploma lá. Você abriu seu consultório, você pode fazer tudo ali. Você não está impedido de fazer nada. O médico, não. Você pegou lá, você vai ser clínico geral. Ok, mas se tiver alguma, você quiser fazer uma especialização, você tem que se aperfeiçoar. Tem muito. Então, a gente encontra hoje um mercado relativamente saturado, pode-se dizer assim. Eu acho que está já bem mais saturado do que no passado. Você acha que a internet, ela também propagou mais ainda? Porque agora você vê um monte de gente, muita questão de harmonização, muita gente querendo botar lente. Popularizou, assim, demais. E outra pergunta que eu vou fazer em cima do que o Flávio está falando, além disso, tem a questão do tratamento em si, da formação das coisas que a gente usa para a higiene bucal, tipo a pasta de dente com flúor, coisa que não existia antigamente. É, mudou, né? É todo um preparo que você já tem, chaguante bucal. A própria parte da gente, você vê lá atrás, as pessoas tinham mais facilidade de cara, essas coisas. Hoje não. A água, por exemplo, já vem com flúor. Antigamente não existia isso. Por que isso? Mudou muito. Isso daí é uma coisa que está causando uma grande revolução dentro do consultório, do perfil do paciente que procura o consultório ao longo dos anos. Então, assim, os nossos avós chegavam na velhice sem dente, com dentadura. Então, era um problema da população, chegava na idade mais avançada sem dente. Nós, a gente teve cáris quando criança. Então, a gente tem restauração, um bloquinho. Canal. É, a pessoa que hoje está com mais de 40 anos, ela já passou por restaurações no dentista. Por quê? Quando a gente era criança, comia bala, chiclete, doce. A própria pasta de dente. Exatamente. A qualidade era outra. Era outra. E nem aquela conversa tanto dos pais, do fio dental. Orientação. Você tinha mais menos. Hoje em dia, o que a gente nota é a garotada. Eu tenho uma filha de 9 anos. Muito preocupado. É, às vezes eu falo assim para ela, assim, vamos dormir. Ela fala assim, mas eu ainda não passei o fio dental. Essa era uma frase que, para a minha geração, era inimaginável. A criança de 9 anos. Cultural também, né? A cultura vai... Então, hoje, as pessoas estão tendo mais esse cuidado com a higiene bucal. E o que está acontecendo? O perfil do paciente que vai hoje nos consultórios, nem sempre é o paciente que chega com cárie. Olha que curioso. Há uns anos atrás, a pessoa chegava no consultório dentário, o problema era o açúcar. O vilão da nossa vida era o açúcar. Hoje, o que está acontecendo... O açúcar é o maior causador da cárie? Sim. O açúcar e os hábitos, né? Porque a pessoa pode comer um doce, mas na hora correta, na hora da sobremesa. Hoje, o que está acontecendo? Você vê, às vezes, pessoas que não comem açúcar, que não têm cárie, mas que estão com problemas dentários. Qual é o novo vilão dentro dos consultórios? Envelhecimento precoce dos dentes. Então, assim, a pessoa... E o que causa isso? Por que isso? A pessoa tem, assim, um estilo de vida super saudável. Malha, crossfit, natação, esporte. Uma dieta super saudável, só que é um apertador. Está sempre estressado. Ansiedade. Poucas horas de sono, muitas horas de tela celular. Isso tudo causa enfraquecimento? Aí a pessoa vai ficando o quê? Só morde ali. Com estresse, dieta ácida. Então, a dieta ácida, ajudando com o hábito de ranger, vai causando... Termogênico para treinar. É, a pessoa... Tudo hoje você usa estimulante. Então, a pessoa vai malhar, toma algo para performar melhor. Aí vai sair de noite para uma festa, toma algo para ficar mais tempo acordado. Sempre estimulando. E aí você está estimulando, trabalha muito, está estressado. Independente da sua higiene bucal. Independente. Aí a dieta ácida, com esse hábito de ranger e de apertar, vai causando um desgaste. Cruxismo? Vocês já viram, às vezes, a pessoa que ri, tem o dente pequenininho? Que já foi desgastando. Então, aí às vezes você vai ver, a pessoa não tem uma cárie. Que interessante. Então, um novo tipo de problema dentário. Esse é um problema, inclusive, as pessoas que colocam lente, por exemplo, tem que desgastar os dentes, não é isso? É, depende muito do tipo de material. Eu não sei como é que é isso. Caramba. Depende muito do tipo de material que a pessoa vai usar. Então, assim, quando a pessoa chega dentro de um consultório dentário e quer fazer um tratamento para melhorar a estética do sorriso, você vai ter opções que não envolvem um desgaste, um clareamento. A pessoa faz só um clareamento dental. Aquilo ali é só a aplicação de um gel, não envolve nenhum desgaste. Ou você pode restaurar aquilo com dois tipos de materiais, resinas ou porcelanas, cerâmicas. As cerâmicas são mais bonitas. E elas mantêm cor ao longo do tempo. É igual você pegar um pote de vidro e um de tupperware de plástico. A minha cerâmica é porcelana. É a mesma coisa. Ué, falou que não tinha colocado. Então, o que acontece? A cerâmica, ela daqui a 10 anos está a mesma cor. É igual um tupperware de vidro, se você lavar ele direitinho. Mas a durabilidade são de 10 anos? Daí para mais. Uau! A resina, ela é um tupperware de plástico. Imagina você levar para o trabalho todo dia a sua comida ali. Daqui a uns 4 anos, aquilo ali já está mais escurecido. Aí precisa de, às vezes, um retrabalho. Uma recolocação ou só um polimento? E isso exige uma manutenção? O repolimento vai ser anual, as resinas. E, de tempos em tempos, às vezes vai precisar trocar, porque já teve um manchamento considerado. As lentes surgiram a partir de uma demanda estética ou, por exemplo, um encurtamento dos dentes? Então, vocês não diagnosticam que a pessoa precisa usar uma lente ali? Você tem indicação para mudar a forma, cor, sorriso do paciente como um todo? Então, tem uma grande estética envolvida com isso daí. Tem uma grande indicação de estética. Em que momento que hoje eu vejo as pessoas muito preocupadas com a imagem, com o sorriso? Uma coisa que até alguns anos atrás isso não acontecia. A que se deve isso? Você acha que isso tem muito a ver com a internet, com a exposição? Então, a internet traz isso, porque você vê um sorriso bonito, você, obviamente, também quer ter... As pessoas hoje estão mais preocupadas com a aparência. Estão mais preocupadas. Antigamente era mesmo. Estão mais preocupadas. Porque a gente vê agora, na internet, a foto na hora, será que é isso? Eu acho que hoje você tem mais recurso. Por exemplo, as lentes já eram usadas no início do século passado por atores de Hollywood. Só que era feito de um jeito que não tinha durabilidade que tem hoje. Então, com a melhora dos materiais, das tecnologias e o acesso das pessoas, né? Os tabus, né? O acesso... Vai raspar tudo, vai botar... É, e o acesso, Marcelo, você pensa assim... A tecnologia é outra, né? Há 20 anos atrás, o cara ir num dentista botar, por exemplo, um aparelho dentário, era muito caro. Sim. Então, hoje a odontologia está mais acessível para a maioria das pessoas. E aí, as pessoas hoje, você vê, elas às vezes vêm... Mas ainda é caro. Um bom tratamento ainda é caro. Ainda é caro. Mas você vê que... O básico, não. Mas uma boa... Isso, isso. Um bom tratamento para a galera... Sim. A odontologia é um serviço caro. Mas você vê que está se tornando cada vez mais acessível a mais pessoas. E hoje as pessoas têm que sempre... Qualquer encontro, a gente tira uma foto. Você vê, hoje a gente está aqui nessa entrevista. Certamente, na hora que acabar, a gente vai tirar uma foto ali. Se você não está feliz com o seu sorriso, aquilo ali já te incomoda. No final de semana, a gente vai sair com amigos, vai tirar outra foto. E você falou uma coisa, Rafael. Quanto mais essa questão da fotografia facilitou, a questão do celular, facilitou para você se olhar mais. Sim. Antes, as pessoas te olhavam, então você não tinha outro queijo, porque você era um feio para a pessoa. Hoje você consegue ver que você é um feio, que você não está legal, que você precisa melhorar. Então isso aqui... Terrível. Ajudou muito, porque para você ver se era feio, era só quando você saía de casa por um espelho. Hoje você se vê tudo da hora. Porque você vai fazer uma selfie, pô, não está legal. Aí tem você mesmo. O Flávio tem problema de ângulo. Você não é qualquer lugar que ele tira uma foto. Vai tirar uma foto e vê, não, nem esse lado não, é esse. Peraí, pô. Tem umas jogadinhas aí. A gente tem sempre um lado melhor. A gente usava aquelas máquinas para fazer as fotografias que se ia revelar uma semana depois. Depois você não se ligava. Outro material. Hoje a cobrança é tão grande. Muito maior. Porque hoje você se vê o tempo todo. Marcelo, a gente tirava... Você está ali o tempo todo se olhando. É uma roupa. É horrível. Você antigamente ficava mal vestido, o que fosse. Você não se olhava, então... Não precisa ter preocupação. Você pegar os álbuns da sua família de 30 anos atrás, tem a sua vida toda de fotos em quatro álbuns. Às vezes, em uma semana. Hoje você tem mais fotos que aquilo tudo. Então você pegava ali, você tirava foto no seu aniversário, no Natal, revelava, os outros não viam. Rafael, mas olha só, aqui não tem pasta de dente, não tem escoma. Chegou aqui. Aquele momento bacana. Aqui está muito legal. Mortadela do mercado municipal. A melhor mortadela do Rio de Janeiro pura. Deixa eu te falar. Você também dá aula ainda. É, eu divido meu tempo em consultório. Eu fico três dias da semana no consultório. E os outros dois dias eu dou aula. Um dia eu dou aula na graduação da UFRJ. Eu estou lá há 11 anos. Fiz concurso lá em 2013. E coordeno uma pós-graduação na PUC do Rio e na Gávea. Você fez uma boa faculdade, Rafael? Fiz, fiz. Como é que foi essa trajetória aí? Eu fiz faculdade aqui na UF. Que quer seguir aí uma profissão, uma carreira legal. Sabia escolher a faculdade. Sim. Eu fiz faculdade aqui na UF, Niterói. Então, eu sou daqui de Niterói. Fiz faculdade aqui na UF, Niterói. E ali foi uma grande escola para mim, que eu tive grandes professores, uma faculdade excelente. E ali eu pude ter contato com excelentes profissionais que me motivaram. Eu acho muito importante o professor da graduação, isso, ser um espelho para o dentista mais jovem, para o profissional mais jovem, para o estudante, querer almejar aquilo ali, ser aquilo ali. O que eu quero ser daqui a 20 anos? Você ter figuras que sejam esse exemplo em qualquer área. Em qualquer área. Isso, essa inspiração é muito legal. Você se esperava muito nos professores, né? Sim, sim. É bacana, né? Sim. Eu já olhava ali e via, assim... Sempre eu brinquei de fazer esse exercício, eu comento muito isso com meus alunos. Você tem que parar, às vezes, e olhar assim... O que eu quero daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 20? Onde que eu quero estar? Porque se você for indo, deixando a maré te levar, você não tem um plano. A primeira coisa, eu acho que você tem um plano, é muito importante isso. É um objetivo, né? É, na profissão e na nossa vida. Você dentro da sua profissão e, às vezes, dentro da sua casa. O que a gente quer para a gente daqui a 10 anos? Onde a gente quer estar? Na profissão, isso é extremamente importante. Porque você vai ter uma meta ali grande, eu quero estar assim... Mas para isso acontecer, você tem mini projetos que tem que acontecer para você chegar lá. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava o seguinte... Se você tem facilidade, você vai estudar menos. Se você não tem, você estuda mais. Toda vez que eu vi uma situação assim, eu falo... Cara, isso vai ser difícil. Eu falo assim, não, não, vai dar. Vai dar. É persistência, né? E isso é muito legal, Rafael, porque até você falar sobre isso com os alunos, a gente está falando isso aqui... Porque as pessoas, na primeira dificuldade, existem, né, cara? É. Então, isso aí, o que eu vejo do jovem hoje... Eu não estou falando que é a geração mais nova, desiste mais, mas eu vejo que o mundo mudou um pouco assim, ó. Quando eu fiz vestibular, você escolhia a profissão e você se preparava para aquilo. Mas meio que você era exigido a saber o que você queria. Por exemplo, eu quero ser dentista. Vou prestar um vestibular para o dono. Hoje, como que é isso? A pessoa faz lá a prova do Enem e depois de ver os pontos dela, ela vê assim, o meu ponto, minha pontuação dá para eu fazer o quê? E aí, às vezes a pessoa escolhe uma carreira sem querer aquilo. Com base na pontuação que ela fez. Eu vejo os meus alunos. No primeiro dia de aula, tem muito. Dentista é terrível. Eu pergunto assim, por que você escolheu ser dentista? Primeiro dia de aula. De uma turma de 40, 38, falam assim, eu queria medicina, mas a minha pontuação só deu para o dono. Ah, francamente, né? O que acontece? Isso é igual, você fala assim, eu sou apaixonado por essa garota, mas eu vou casar com essa porque... Porque eu não consegui nada. Entendeu? Qual é a chance disso dar certo a longo prazo? É, quando você trabalha por paixão, você gosta do que você faz, é diferente, igual o aluno lá, que ele trabalha para um resultado, ele quer financeiro. Essa conta de que você quer financeiro, uma hora ela pode dar problema na frente. Porque quando você trabalha com amor, fazendo o que você gosta, parece que você não faz nada, tudo parece natural. É, é. E quando você trabalha pelo dinheiro, tudo fica mais difícil. E a pessoa e o seu cliente, independente de qualquer serviço, percebe. Se você não estiver motivado, se você não estiver fazendo uma coisa que você gosta, por isso que eu gosto daquela... Primeiro você planta. Sim. Nunca se preocupe em colher. Colher é uma consequência. Vai natural. Você está fazendo o que você gosta, não se preocupa com o resultado, não. Mas você acha que falta isso? Eu acho que... Falta paixão? Não. Quando ele coloca a questão do aluno lá, na hora que faz o vestibular, que ele coloca como segunda, terceira opção, ele não passa pela primeira, a paixão dele já ficou para trás. Já ficou. Ele não quis o sacrifício para aquela. Porque tudo que você fala assim, isso aqui vai ser muito legal, tem um sacrifício. Pensa numa viagem muito legal, vai ter o sacrifício, vai ter um custo, tudo tem um preço. Então, tudo... Se você quer a parte boa sem ter o sacrifício, não vai. Quer o bônus sem o bônus. Aí você fala assim, não, eu vou nisso aqui porque vai ter pouco sacrifício envolvido. Cara, mas também talvez não seja tão legal. Mas quem age assim, Rafael, dificilmente vai encontrar o sucesso pleno. É isso que diferencia os bons dos profissionais não tão bons. Ela pode dar tesouro. Talvez seja isso, né? É importante, nós, em todas as áreas que eu vejo, na minha área, é você, assim, estar sempre regando isso e dar aquela injeção de ânimo. Frequente, por exemplo, na minha carreira, é você de vez em quando sair de dentro do seu consultório, faz um congresso, vai lá, assiste. Você se especializa sempre? Sempre. Está sempre inovando? Sempre. Eu costumo falar o seguinte, uma vez por ano, você tem que sair para fazer um congresso de alto nível. Para você ver o que estão falando, as novidades, novas tecnologias e, principalmente, para você voltar para o consultório. Pô, eu vi aquilo ali, foi muito legal. Um paciente pode identificar essa quantidade de profissionais que tem no mercado, com a quantidade de serviços que são oferecidos. E a gente está falando muito aqui sobre qualidade e sobre profissionalismo. Isso. E aquele paciente, como é que ele consegue identificar, principalmente com a internet, quem é um bom profissional e quem não é um bom profissional? Isso daí, eu acho que o paciente vai ter sempre que estar atento, assim, na odontologia, você vai precisar de um tratamento, uma vez sendo feito aquilo ali, você vai precisar de uma manutenção uma vez por ano. Então, assim, se você faz um tratamento bem feito, olha, eu vou ter um investimento ali, mas eu vou dar um tiro de sniper. Vou acertar aquilo ali, depois você vai ir no consultório, uma vez por ano, fazer uma manutenção duas vezes no ano. Então, na hora que você for escolher isso, você vai ver, assim, quem é uma referência, boa referência naquilo ali. A pessoa, às vezes, tem uma casuística, tem anos de experiência, tem uma indicação de outras pessoas que já foram ali e me recomendaram. Tudo isso é importante. Então, a internet, o grande problema é que, às vezes, aparece muito. Se eu quiser botar uma propaganda hoje e contratar uma empresa de tráfego pago, aquilo vai ficar passando o dia inteiro. Mas, assim, o cliente tem que ver, assim, poxa, quem me indica, alguém já foi ali, me recomenda. O boca a boca é fundamental. O boca a boca é principal. Porque você, por propaganda, você não atrai paciente. É. Nossa, tem umas propagandas agora incríveis. É mais o boca a boca. Mas, é. Mas fica receoso. É, você, por isso que é uma profissão que, quanto mais o tempo passa, mais o profissional vai tendo mais paciente. Fica mais requintado. Muito mais requintado. É. E se ele é bom, ele vai pra uma peneira, né, muito melhor do que o profissional ruim que ninguém quer. Pô, esse cara só fez tratamento ruim. O boca a boca é muito importante. Antigamente, é muito isso, né? Aquele dentista é uma merda, aquele dentista é uma merda. O boca a boca é muito importante. Você, você, você gerar uma boa experiência pro seu paciente, poxa, ele vai sair com outro amigo e ele fala, não, vai lá que foi legal. Não, e outra coisa. Dentista, cabelo, né, como algumas outras profissões, ela, você fideliza muito. Você vê, eu corto cabelo com um cara há 25 anos. É, vira uma confiança, vira uma relação de confiança. Não tem como trocar, pô. É, é uma relação de confiança. Uma vez que o cara conquista e é legal, aí se você escuta um amigo, pô, vai lá no Rafael, vai lá no fulano. Então, isso é muito pessoal, né, cara? Tem a ver com atendimento também, com a relação? Eu acho que isso tudo, aqui, a boa experiência, você ir num restaurante, aquele garçom que já sabe até o prato que você gosta, o cara te recebe com um sorriso, poxa, chega ali, te faz um agrado, você volta. Então, você vai num médico, aquele médico te recebe bem, já conhece o seu organismo, já fideliza. Então, eu acho que a boa experiência, em qualquer ramo, você... Você ficar bem preparado e atender bem, né, cara? Atender bem. O segredo do sucesso é você ter um bom produto. No seu caso, o bom produto é você atender bem, fazer o cara lá sair satisfeito, né? Eu costumo dizer para os dentistas mais jovens, assim, a gente tem o melhor produto do mundo. Sorriso. Todo mundo quer ter um sorriso bonito. Se você pensar, assim, qual é o melhor produto? Um sorriso ou um calçado? Sorriso. Então, assim, tem pesquisa mostrando que... Rafael, você pode estar com a pior roupa, se você tiver um dente brancão, bonitão, você vai falar, cara, esse cara, essa menina... Tem pesquisa mostrando, assim, ó... Ninguém olha para o cara. Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você olha, mais do que a vestimenta, mais do que os olhos, o cabelo, sorriso. Existe essa pesquisa? Existe uma pesquisa. Caraca. Mostrando que o sorriso... Aprendi mais uma hoje. Então, o que acontece? Todo mundo quer ter um sorriso bonito. Você tem um produto. Agora é você entender que o seu produto... Você falou uma verdade. O cara pode ter um cabelo bonitão, uma roupa bonita, deu um sorriso, não está legal. Está faltando o dente da frente. Você vê uma pessoa ali, mal vestidinha, com aquele sorriso bonitão. Você fala, pô, que sorriso bonito. Sorriso bonito. É impressionante, né? Impressionante. Mas é uma profissão, assim como a medicina... Agora, olha lá. Ainda juntou com o olho claro. Ah, meu Deus. E você vê, olha, eu vou agora para mostrar o que você está com o olho mais azul. Aí eu fico quieto. Não é o olho mais azul, não. Você vai arrumar o problema para você. Entendido. E aí o que acontece? Mas o que a gente tem que entender é que são profissões na área de saúde, que o seu negócio é o cuidar. Ele não é uma venda de um produto. É o cuidar. O que o paciente volta no dentista? Que ele sente que foi cuidado. Seguro, né? A pessoa fez uma cirurgia. É você ligar. Como é que você está passando? Está tudo bem? E outra coisa, Rafael. O pessoal gosta muito de... O brasileiro, não sei se é uma cultura nossa, tem muita dificuldade de um tratamento de prevenção. Eu acho que era importante até você falar um pouco disso, porque as pessoas só procuram quando está com dor. Ou quando está com alguma coisa diferente, mas não tem a prevenção, não é? Então eu acho legal até você falar sobre isso, porque, por exemplo, você não vai no médico. Você só vai no médico quando você sente alguma coisa, eu vou fazer um checar. Mas já era para ter feito um... E principalmente na questão da higiene bucal, seria até interessante você falar o tempo, se é legal, quantas vezes no ano a pessoa... Porque não é possível que uma pessoa fique um ano, dois anos sem um dentista. Em média, duas vezes ao ano, você vai lá, vai fazer uma limpeza dentária e fazer uma consulta para o dentista avaliar se existe algum problema, que se tiver vai pegar no início. Tem estudos de periodontia mostrando que na nossa boca, se você faz uma limpeza... Quando você faz uma limpeza dentária, você desorganiza aquelas bactérias que estão ali e aquilo ali melhora pelos próximos quatro meses. Então, assim, na nossa boca, você... Todo mundo tem placa, tem... O geral é a pessoa que está tudo legal, pô, sal do dentista, está tudo bacana... Duas vezes por ano. Duas vezes por ano. Duas vezes por ano, para dar uma geração. Isso vai variar de pessoas para pessoas. Dar uma limpeza. Mas em média, uma limpeza. A pessoa que, assim, chega lá uma menina de 19 anos, não tem uma restauração, nada. Essa pessoa pode ir uma vez por ano. A pessoa que tem muitos blocos, restaurações, talvez vai ter que fazer de quatro em quatro meses. Então, é uma coisa personalizada. Mas em média, duas vezes ao ano. E hoje você tem recursos que, assim, você vai lá, vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, vai fazer uma limpeza. E você pode fazer um escaneamento para comparar, ano a ano, o seu estado de saúde bucal. Mas antigamente, enfim, antigamente as pessoas não tinham esse hábito. Elas só queriam escovar os dentes uma vez por dia. E a gente sabe que não é bem assim. Qual que é a regra para a gente deixar claro e reafirmar para quem está assistindo? Não tem, assim, nada que você tenha um número de vezes. O importante é você fazer uma boa escovação mecânica. Isso é mais importante do que qualquer enxaguante, do que o tipo de parte. Você fazer uma boa limpeza mecânica. O cara que é um bom escovador, às vezes se ele fizer uma escovação só na hora de dormir, ótimo. Mas o ideal é você fazer de manhã, de tarde e de noite. Porque você vai se alimentar e aí você faz a escovação. Fazendo três vezes ao dia a escovação, uma escovação bem feita, principalmente a da noite. Essa história de, essa história de, ah, essa pasta de dente aqui, ela é bom para clarear os dentes. Não clareia, pasta. É tudo mentira. Não, clareamento é com gel clareador feito no consultório ou em casa. Essas que vêm dentro do mercado, é tudo mentira. A pasta de dente. Aquela pasta que você comprou lá nos Estados Unidos, você falou que ela para clarear os dentes. É, a pasta de dente não vai clarear. A pasta de dente, ela fica pouco tempo em contato com a dente, não vai clarear. O Flávio falou comigo que ele está fazendo, ensinaram ele a fazer um negócio com carvão. Ah, não, então. Ele está escovando com carvão, não entra nessa não. Flávio, marca lá. Fala para ele marcar lá, a gente vai... Você ainda está fazendo... Não, para aí. Tem a questão do enxaguante bucal também. O pessoal fala, não use com álcool, use sem álcool. É, então, o enxaguante, ele dá um cheirinho bom. Não tem estudos comprovando que o enxaguante melhora a sua qualidade de saúde bucal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, Rafael. O que que gera o mau hálito? Ah, então, o mau hálito pode ser mais escovação e uso de fio dental. Pode ser porque a pessoa está com focos dentais, a pessoa está com cari, doença periodontal. Estômago também. O paciente que tem uma doença de gengiva, então, assim, uma periodontia de perda óssea, esse paciente tem um odor. Você percebe que tem um mau hálito. E o grande problema do mau hálito é só o outro de estômago. Então, são coisas diferentes. E o grande problema do mau hálito é só o outro que sente, ele não sente. Sente também, eu acho que a pessoa sente também. O dentista, ele vai diagnosticar isso e vai intervir ali. Se for bucal, o próprio dentista consegue. Se for bucal, você faz uma raspagem, uma profilaxia, uma chamada limpeza, melhora. Quando isso envolve outros, aí você pode encaminhar para um médico. Então, quais são os principais? Procure o dentista. É dentista ou tem a parte que é de estômago? Tem também. Procure o seu dentista para ele ver se é dentário ou não. E se não tiver nada dentista, ele continua com o mau hálito? Se não for dentário, aí você pode mandar para um médico. Um gastro. E um gastro. Que vai poder resolver isso. Qual que é mais comum no mau hálito? Doença periodontal. É. Problema de gengiva. Esse é o grande problema do mau hálito? Isso, muito isso. E tem muito, acontece muito isso? Muito. Você lá, num período, você tem 15 anos de consultório. As pessoas estão melhores ou estão piorando na questão da saúde bucal? Estão se cuidando mais. Estão se cuidando mais. Estão se cuidando mais. Eu sou curioso em alguma coisa. Você sabe que eu sou muito chato. Eu sou virginiano, perfeccionista demais. Eu vejo várias pessoas colocando lente. Eu falo assim, pô... Claro que eu não... Essa pessoa não teve condição de fazer um tratamento bacana para fazer aquelas lentes. Como é que fica isso? O cara vai lá, bota a lente, o dente todo maltratado, todo sem estar cuidado. É o que mais tem hoje, né? Tem muito. A pessoa com o dente... Aí, uma semana depois, tá tudo branquinho. Eu falei, pô, tá porque eu conheço. Aí você fazer uma obra e saber que pintou, mas ali tá tudo ferrado. Só botou um papel de parede, mas por trás tá terrível. Você tem ali saúde e estética, que tem que caminhar de mãos dadas. Quando você bota um e negligencia o outro, entendeu? E tem muito isso, né? Tem muito. Porque você pode fazer isso? Os dentistas não recomendam, não façam isso. Mas faz, porque você vê quantas pessoas... Eu vejo um monte de gente que... Ah, vou fazer... Botar lente. Uma semana depois, eu falo assim, pô... Você faz essas lentes, facetas na frente, e às vezes tem ausências de dentes atrás, você fala assim, pô, caramba, você não tá conseguindo morder. Como é que você vai fazer, entendeu? Até pelo sorriso da pessoa, eu vejo que, pô, tinha que ter feito um trabalho. O que é mais importante, né? O que é mais importante. O que eu noto no consultório... E chega muito lá, gente, assim? Não, lá no consultório, não. O que eu vejo que acontece muito, às vezes a pessoa te busca por uma coisa estética. Por um problema estético. E às vezes, quando você vai examinar, você vê que tem outras coisas que precisa fazer. Mas quando você orienta, a pessoa faz, entende que assim... A prioridade não é... É, poxa, eu vim fazer um clareamento. Tanto, ó, mas você tá com uma inflamação na gengiva que a gente tem que tratar primeiro. Ótimo, vamos tratar. A pessoa veio, às vezes, o que ela queria mais era o clareamento, mas pelo menos ela foi ao consultório. E aí o dentista pôde ver. Então, assim, esse apelo estético, ele acaba trazendo as pessoas pra junto do médico, do dentista, do fisioterapeuta, das diferentes carreiras. A parte estética acaba fazendo com que a pessoa tenha mais autocuidado. Isso daí acontece. É bom, é bom, tem. Mas só pra gente... A gente tá chegando na reta final e a gente percebe uma alta, uma procura muito grande, seja pela estética, seja pela saúde bucal. Queria que você deixasse uma mensagem pra gente, né? Pra esses profissionais, pra esses estudantes universitários que estão aí tentando entrar no mercado, se preparando pra entrar no mercado. Quais são as maiores dificuldades que eles vão encontrar e o que eles podem fazer pra se perpetuarem na área? Olha, o que eu falo sempre pros meus alunos e que eu acho que eu, se tiverem jovens dentistas ou de qualquer outra profissão, pessoas que estão começando na profissão, não é um papo de dentista isso aqui, é sobre qualquer área. Eu acho que tudo quando, pra você, e eu ainda tenho muita coisa pra galgar, tá? Quem sou eu pra ficar falando de receita de sucesso? Mas assim, é você ter, eu acho, degraus sólidos. Então assim, eu acho que qualquer história de qualquer pessoa que venha aqui falar, do Marcelo, da sua, você não chegou aonde você tá hoje num salto só. Então você vai ter degraus que você vai ter que ir galgando aqueles degraus e botar degraus sólidos. E você vai aos poucos. É igual você aprender a surfar. Você não vai chegar lá no primeiro dia e vai dropar uma onda. Você vai ter que aprender a passar da arrebentação. E é chato. Estoura a onda na sua cabeça. Você toma um caldo, você bebe água, aí você tem que aprender a furar a onda. Aí um dia você foi lá, depois de ter tomado várias socas, você dropa, pô, a sensação ótima. Durou um segundo. Mas aquilo faz você querer aquilo mais. E uma onda maior. E assim é em qualquer área. Eu acho que é você ter uma persistência de saber que o início vai ser difícil. E você ir criando bases sólidas pra que, à medida que você for caminhando, aquilo não seja uma coisa que possam te derrubar muito rápido. Você... Não, não. Se eu cair aqui dois degraus, eu sei subir. Ou então eu tenho um degrau sólido, uma boa base. Eu acho que isso pra qualquer área. Eu concordo plenamente que, engraçado, que todas as pessoas de sucesso que vêm aqui falar com a gente, né? E falam exatamente isso que você falou. É da gente estar sempre dando degrau sólido. Nunca um degrau maior do que aquilo que você está preparado pra fazer. Que é o grande erro. É você querer dar um passo maior do que aquilo que você não está preparado pra fazer. E o que eu vejo hoje, convivo muito com jovens, é que às vezes o jovem, ele hoje com o Instagram, a internet, ele vê os cases de sucesso. Então ele vê assim, poxa, esse cara aqui está indo super bem. Então eu vou fazer isso. Aí ele começa. Aí ele vai lá, quando começa, ele fala assim, cara, isso vai ser difícil. Mais difícil do que eu imaginava. Quer saber? Não, não. Agora eu vou fazer isso. E ele não para dois anos em nada. Ele começa aqui, aí ele vê que vai ter a dificuldade, ele sai e vai pra outro ramo. E o tempo é passando. Aí quando passam oito, dez anos, ele viu que ele rodou, rodou e está no mesmo. Ele não está focado na formação dele. Ele está ligado no sucesso do outro. É isso. É isso. E às vezes o que é bom pra você não é pra mim, com certeza. Nossa, isso é importantíssimo. Entendeu? Isso daí, cada um, você tem que saber, eu acho assim, qual é o meu sono. O que eu quero? Porque aí eu posso traçar esse plano. Então tá bom, eu quero isso. Onde eu quero estar daqui a vinte anos? É aqui? O que eu tenho que fazer pra estar lá? Às vezes o sonho de um envolve ter uma família. O outro quer ser solteiro. O outro quer morar fora do país. O outro quer ter dinheiro. O outro quer viajar, quer ser feliz. Exatamente. E está tudo bem. E está tudo bem, entendeu? O negócio que hoje você cria um cheio de teriótipo. Esse cara é um cara de sucesso. Ué, às vezes tem um outro cara que pra ele, o que ele está fazendo é um mega sucesso. Cada um dentro do seu universo. Olhar pra si, né? Olhar pra si. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Marcelo. Obrigado, Flávio. Me convida mais vezes. Eu já sou cativo aqui. E agradecer a você, Flávio. Agradecer ao Marcelo pela oportunidade aí. Que você tenha cada vez mais sucesso, cada vez mais paciente. E que tenha um novo paciente lá, que é o Flávio, dá um sorrisão. Vamos ver, vamos consertar o meu sorriso. Vamos ver. E pra você que nos assiste, agradecer aqui aos nossos apoiadores, Mercado Municipal de Niterói. O pessoal do Amortadela, sempre queridos com a gente. A Flá Estude, por toda a estrutura, equipamento que você deu. Ao Enfoco, site de notícias, que é a realização de todo o projeto. Tá bem? E seguimos aí. Assiste a gente, comenta nas nossas redes sociais. É isso. Tchau. Até a próxima. Um abraço. Aí.